Deus seja louvado! 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 Deus é louvado! Deus seja louvado! pra quem não ia quatro vezes, né, irmãos? Pelo menos melhorou, voltou ao normal, Fabiano voltou ao normal, Mafate voltou ao normal, né, irmãos? Cada um tá recuperando, e eu creio, irmãos, se você tem algo aqui, crê que o senhor vai trabalhar, tá bom? Vamos agora, então, vamos lá? O Mário tá gesticulando ali, tá gesticulando lá, né, irmão? As provas que ele passou ali. Olha, irmão, ó, mais uma vez, eu fui pegar a Bíblia e saiu sabe aonde? Vocês não acreditam. Ageu 2,9. Ageu 2,9. E última semana da campanha, saiu hoje, irmãos, que diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o senhor dos exércitos. Irmãos, e é exatamente a campanha que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer uma campanha semelhante a essa, né, a glória da segunda casa. Né, irmãos? Fazer uma campanha semelhante, caiu algo semelhante a nossa campanha que a gente tá fazendo aqui. Eu não escolhi, eu abri, caiu aqui, falei, vai aqui mesmo. Né, irmãos? O senhor vai fazer algo tremendo na sua casa, no seu lar, com você, com a sua família. E chega, irmão, chega de pró, chega dessas coisas que tá passando. A paz, o senhor vai entregar a paz. Quem vai pegar as mensagens hoje? A Adriana Amaral. Já foi pra Portugal? A minha irmã foi esses dias? Não, você tem parente lá. Mas, por enquanto, não vai final de ano, né? Que partida de Portugal que a irmã vai, irmã? Eu vou pra Lisboa. Lisboa, onde a minha irmã tá? É lá em Porto. Tem parente em Porto. Ah, sim. Ah, sim. Minha irmã tá lá, porque não é que ela mora lá, ela foi pra abrir uma agência de trabalho. E aproveitou o trabalho, porque lá paga em euro, paga muito bem. Né, irmão? Você não tem parente lá. Eu tenho descendente holandeses, mas nem conheço direito, porque a pessoa veio pro Brasil, nem conheço. Tem muito brasileiro. Hã? Tem muito brasileiro. Mas que beleza, né, irmãos? Que beleza pra quem pode ir. Mão, nós vamos... Ó. Salmo 7, 7, 13. Salmo 7, 7, 13. O teu caminho a Deus está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Que linda mensagem, irmãos. Né, irmãos? Salmo 77, 13. O teu caminho a Deus está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Mão, o nosso Deus é o único. O único Deus que nós servimos. Né, irmão? Só existe um. O eterno, o poderoso, que é a dor dos céus e da terra. Né, irmãos? Nós servimos ao Deus vivo. O outro aqui é 1 Coríntios 9, 22. Firme como fraco para os fracos. Para ganhar os fracos. Firme de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. Firme como fraco para os fracos. Para ganhar os fracos. Firme tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É a pessoa que não tem a sabedoria, irmãos. Quando a pessoa tem sabedoria, a pessoa sabe utilizar ela. A pessoa tem uma sabedoria, alguma coisa, alguma garra, alguma coisa de, né, irmão? De orientar, de ajudar a levantar, tirar a pessoa do abismo, né, irmão? Através de alguma coisa. Se às vezes não é através da palavra, é através da atitude, da própria pessoa, né? Porque há uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Eu não falo o exterior, porque o exterior é enganoso, mas falo o interior, por dentro. Vamos para o terceiro e último. Mateus 5, 40. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Mateus 5, 40. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Acho que é 40, meio apagadinha aqui, mas parece que é 40. Né, irmão? Jesus foi obrigado, irmão, nessa trajetória, nessa caminhada. Se alguém está obrigando alguma coisa, irmão, fica em paz, porque o Senhor está vendo tudo, o Senhor está filmando, o Senhor está observando, né, irmão? Então, seja sábio. Se alguém estiver obrigando alguma coisa, apenas seja sábio, sensato, e peça a direção do Senhor, né? Porque cada caso é um caso, né? Essa é a direção de Deus, porque Deus está no controle. Bom, nós vamos agora? Mistério. Passando aqui um... Aqui é uma avenida, irmão. Olha só, ó. Tem uma avenida comercial. Então, aqui, de vez em quando, passa, né, irmão? É bastante larga, né, irmão? Passa de tudo aqui. E o trem aqui... Tem um negócio de trem lá pra trás, mas duas ruas pra lá tem um trem também. Ó, hoje é segunda-feira de cura divina para o Brasil exterior. Nós estamos na segunda semana da campanha. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Né, irmãos? Exatamente é onde abriu... Eu abri e saiu aqui que eu fiquei impactada. Hoje, 19 de 12 de 2022, 19 de dezembro. Cinco dias pro Natal. Cinco dias pro Natal? Fabiano tá contando nos dedos, né, irmão? Ficou bonzinho rapidinho, né, Fabiano? Aprendi pra aproveitar a festividade, não é isso, Fabiano? Um instantinho ele ficou bonzinho, né? Aproveitar a festividade. Falta assim... Nós estamos na... Na verdade, nós estamos na semana do Natal. É, já é a semana... Semana do Natal. Reta final. Não é agora sábado pra domingo, né? Agora é necessário pra domingo, então. Já estamos na semana reta final, semana do Natal já. Então, quem tiver que fazer algo, faça logo. É pessoa que deixa pra última hora. Dizem que brasileiro gosta de deixar as coisas de última hora. Depois vem as consequências, depois não acha. Eu comprei tudo. Eu já comprei tudo. É a melhor coisa, irmão. Hoje, já acabamos de comprar o que tem que comprar lá. É melhor, porque deixar pra frente, às vezes não acha, às vezes pode subir preço, sei lá. O trânsito também. Trânsito, urgente, misericórdia. Parece que tá na peixaria. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. Mão, misericórdia, né, irmão? Esse pessoal é alegre demais. Mão, nós vamos agora? Vamos no primeiro. Nós somos, nós somos por fora o que somos por dentro. Às vezes, é que o senhor vai passando as coisas pra mim, eu escrevo, depois até, é tão rápido que a minha mão escreve que, ó, nós somos por fora o que somos por dentro, sabia, irmão? Nós somos por fora o que somos por dentro. O que nós somos por dentro, o que acontece vai se espelhar em nós. O que nós somos por dentro vai se espelhar. Então, seja uma pessoa linda por dentro, seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa otimista, né, irmão? Não deixe esse tormento do negativismo ou do pessimismo ou de fracasso, porque você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é uma derrotada, porque derrota não é coisa por um cristão, irmãos, não é. Nós somos mais que vencedores, estamos passando prova, sim, mas a maior luta, a maior vitória, a vitória vai vir, com certeza. Vamos para um? Dois. A beleza interior se espelha no exterior, olha só, irmão. A beleza interior se espelha no exterior, então seja lindo, seja linda por dentro, que você tornará linda e linda por fora. Não vai precisar de recurso nenhum, você vai tornar naturalmente linda e linda por fora, pela sua beleza interior. Vai lá visitar a minha mãe. 81, vai visitar. Gente, a beleza que ela tem. Eu já conheci pessoas semelhantes a ela. Uma mulher mais ou menos semelhante, eu que tenho mais ou menos 80 também, a mulher linda, porque a mulher é um amorzinho por dentro, irmão. Isso se espelha mesmo, de verdade. Vamos para o próximo? Três. Enfermidades que nunca sara e parece se espalhar pelo corpo, só Deus para curar. Aqui, ó. Enfermidades que nunca sara e aparece se espalhar pelo corpo, só Deus para curar. E o Senhor cura, irmãos. O Senhor cura onde estiver, onde estiver andando, onde estiver alojado, onde estiver espalhando, onde estiver escondido. Eu sirvo a um Deus que tudo pode. O médico dos médicos, ele cura. Ele cura se usa o bisturice necessário, irmãos. Mas se for necessário ir lá, quem sabe ganhar alguma alma, quem sabe, muita vez o Senhor permite a situação que a pessoa chegar, né, irmãos, em um local, se internar, enfim, até uma cirurgia, se for no caso. Se o Senhor assim permitir, muita vez o Senhor tem uma obra, a pessoa não sabe. Mas Deus sabe. Mas o Senhor também faz maravilha, se assim queremos, faz sumir, irmãos. Glória a Deus. Próximo? Quatro. Existe certos de enfermidade que nem os médicos conseguem curar. Aqui, ó. Existem certas enfermidades que nem mesmo os médicos conseguem curar. Tem certas enfermidades. Eu já conheci pessoas assim. Foi no médico, né, irmãos? Foi feito ali uma bateria de exame, tomou remédio, de tudo quanto é coisa, e estava sempre ali, uma coisa ou outra. Sempre ali, sempre ali, sempre ali. Né, irmãos? Certo tipo de enfermidade que o médico não acha, o médico procura, não acha no diagnóstico. Mas por que não? Quer saber mais? Cinco. São enfermidades para a glória de Deus. e só depende da nossa fé. São enfermidades para a glória de Deus e só depende da nossa fé. Se a gente tiver fé, por mais pequena que seja, e colocar Senhor, creio, né, irmão, no médico dos médicos, Deus que cura, porque Deus cura, liberta, faz maravilha. Eu já vi muita coisa, irmãos. Mãos, eu vi paralítico entrar aqui rastejando, entrando carregado, sair andando para a glória do Senhor. porque o Senhor tinha uma obra daquela vida ali, porque falaram que se fosse fazer cirurgia, ia virar um vegetal. Porque ele foi atropelado e pegou toda a parte das costas. Ele pegou uma parte que mexe com o corpo, a locomoção, o pessoal não se mexia mais, chegou aqui rastejado. O homem, o morenão alto, grandão, que passava pomada de cavalo nas costas dela, esposa, ele chorava que nem um bebê, de dor, de dor. Os bebês falaram que nem cirurgia dele não dava mais. Ou é morte ou ia virar vegetal. Veio na oração aqui, não tinha nem placa de igreja, saiu caminhando pela glória do Senhor. Ele veio na porta um dia desse aqui. Ele veio na porta um dia desse aqui. Vamos para o próximo. Sim. Não é igreja, nem é liderança, nem profeta que vão nos curar. irmão, presta atenção que hoje está profundo. Não é igreja, nem liderança, nem profetas que vão nos curar. Tem pessoa que corre atrás de igreja, aquela lá que é grandona, aquela ali que é pessoa da piruleta, uma ali que a pessoa fala latim, grego, japonês, chinês, coreano, não sei o que, sai saltando. Vou lá ali para ter uma cura, não adianta, não adianta. não é liderança, não é liderança, aquele líder ali, gente, é demais, aquele líder ali sai cuspir fogo, e aquele não é líder, não é profeta, que fica profetizando o tempo inteiro, aquele tempo inteiro, não é ele que vão curar. Nada disso vai curar e nem resolver aquilo que você está esperando. Nada disso. Quer mais? Sete. A cura, libertação, transformação e solução começa por nós mesmos. Quer mais, irmão? Quer mais? A cura. Esquipe está procurando por cura. A cura, libertação, seja de você ou de alguém, transformação. Aqui. E solução começa por nós mesmos, é por nós que começa. Nós estamos com a faca e o queijo na mão, nós estamos com a chave na mão, está nas nossas mãos, o milagre está na nossa mão. Quer mais? Oito. Jesus diz que se cremos, veremos a glória de Deus. Mãos, será que tem que bater isso com o martelo dentro da cabeça? Será que tem que pegar e colocar no ouvido e bater e ir com o dedo dentro da cabeça? Jesus diz que se cremos, veremos a glória de Deus. Depende de nós, e se cremos. Jesus falou, tem tanta parte na palavra, filha, vai empatar, tua fé te salvou, ser curada desse mal. A sua fé, a sua fé e muito mais coisas. Depende de nós. O Senhor faz maravilha, mas depende de nós. Se não crer, se crer, verás a glória de Deus. Próximo? Nove. O milagre não depende da fé dos outros, e sim da nossa fé. aproveita hoje, que hoje aqui, irmão, está demais. O milagre não depende da fé dos outros, e sim da nossa fé, irmão. Não vamos esperar da fé dos outros, é da nossa fé. Está conosco. Está conosco. Que a palavra do Senhor é bem clara, tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu posso todas, eu posso todas, eu, você, nós, podemos tudo naquele que nos fortalece. Próximo? 10. Pessoal é Cida Pereira. Vamos para o 10. Portanto, a partir de hoje, se apegue a Deus, e ele se apegará a vós. Irmão, é sério. Portanto, a partir de hoje, se apegue a Deus, e ele se apegará a vós. Tem pessoas assim, não me ouvem, porque a pessoa não tem fé, a pessoa não acredita nela própria, porque ela consegue. Ah, eu sou derrotada, eu não consigo, fulano consegue, eu não consigo, a pessoa atrai coisas para ela própria. A mente, as palavras, tem poder, o pensamento também, vamos mudar a nossa maneira. Aqui tem batido muito nessa tecla, a pessoa Neuza Luque, nossa, uma Neuza, tem batido muito nessa tecla, irmão. Portanto, a partir de hoje, se apegue a Deus, e ele se apegará a vós, se apegue ao Senhor, irmãos, ao único. Próximo? 11. Você que teve um sonho e esqueceu o que você sonhou. Lembra quando acontece isso, não é, irmãos? Ai, quando acontece isso. Você estava pensando bastante, estava vivo, estava vivo, ó. Você que teve um sonho e esqueceu o que você sonhou. É complicado, não é, irmão? Você teve um sonho ali, um sonho que você fica impactado, você se encanta com aquele sonho, você fica curioso com aquele sonho, aquele sonho lá na sua cabeça, de repente, dá um apagão, o sonho some. A pessoa, irmão, que situação? De repente, o sonho apaga. Você teve um sonho, mas esse sonho sumiu da sua mente. De repente. Quer mais? 12. 12. saiba que era uma espécie de aviso e você vai se lembrar dele. Esqueceu, mas vai lembrar. Ó. Saiba que era uma espécie de aviso e você vai se lembrar dele. Como você vai se lembrar? Vai acontecer alguma coisa que você vai lembrar. Opa! Aquele sonho que eu tive, né? Que você já não consegue lembrar de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Mas vai acontecer alguma coisa que você vai lembrar dele, desse sonho. Né, moço? E saiba discernir o sonho. Se você não sabe discernir, tem pessoas que sabem discernir. Né? O sonho tem o... Interpretar e discernir. Né, moço? E tem mesmo. Né, moço? Mas não é qualquer um, não. Próximo? 13. Em você, não esquenta a cabeça com coisas materiais. É o 13? É. É isso. Em você, não esquenta a cabeça com coisas materiais. Tem pessoa que está com a cabeça a mil com coisas materiais. São coisas aqui. São coisas da terra. Esquenta a cabeça com coisas materiais, moço. Esquenta, não. Pra quê, moço? Perdeu o seu ânimo, perdeu o seu entusiasmo, entrar no estresse, entrar, se abalar emocionalmente devido a coisas materiais, coisas aqui. Não se deixa levar, moço. Entrega pra ele, pra quem? Pro senhor. Ele cuida. Ele age. Próximo? 14. 14. Fique em paz com você mesmo e confie no Senhor. Fique em paz com você mesmo e confie no Senhor. Fique em paz. Está passando por algo? Algo material? Algo aqui da terra? Algo dessa vida, moço? Quem não passa, moço? Você vai, por que eu estou passando isso? Por que não passa algo, moço? Todos nós passamos por algo. Todos nós passamos por fase. Não é só rosa. Tem os espinhos. Mas esses espinhos que vêm, moço, muitas vezes, até em antecipado, é pra gente provar das flores depois. Próximo? 15. Saiba que Deus sabe de tudo que você precisa. Saiba que Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe de tudo que você precisa. Sabe o que você está passando. Sabe aquilo que você está pedindo pra ele. O Senhor sabe de tudo. Aguarda. Te prepara. Próximo? 16. 16. Deus vai te surpreender por esses dias. Te prepara. Olha só. Ô, glória. Deus vai te surpreender por esses dias. Se prepara. Olha só, moço. Se prepara. Deus vai te surpreender por esses dias. Eu não sei como vai ser feito. Mas o Senhor vai trabalhar. Deus move as águas pelos seus. Próximo? 17. E vai te surpreender além daquilo que você imaginava. Olha só. E vai te surpreender além daquilo que você imaginava. Se você imaginava um X, alguma coisa ali, moço. O Senhor vai te surpreender além daquilo que você imaginava, do que você esperava. Está esperando. Olha que área que é que você está pedindo. Qual área que você está pedindo? O Senhor vai te surpreender além do que você imaginou e espera. Próximo? 18. Olha só. Muitas das vezes esperamos muitas das vezes esperamos certa coisa. Mas sempre Deus nos surpreende. Muitas das vezes esperamos certa coisa. Mas sempre nos surpreende com coisa além do que esperamos. Além do que imaginamos. Porque o Senhor é um Deus tremendo. Jamais darem uma pedra para um filho que pede pão. Próximo? 19. Hoje é 19. E hoje é 19. Olha, hoje você... Fabiano está ligado hoje. Está ligado hoje, Fabiano. Ah, estou mais animado. Eu não tenho que estar mais animado. Jantou? Jantou. Comer o pimenta? Uma verdinha verde. Só verde? Hoje é só verde. Ah, só verde. Está esperançoso com o Natal, né, Fabiano? Próximo? 19. Deus nos surpreende dando além daquilo que esperamos receber. 19. Deus nos surpreende dando além daquilo que esperamos receber. De novo. Além. Se qualquer área, meus irmãos. Além. Quando o Senhor dá, não é que está demorando, não. É que está caprichando. Sabe com a sua bênção? Está demorando, não. Está caprichando. O Senhor está caprichando. Próximo? 20. Quando Deus abre as portas da prosperidade, vem muita fartura. Quando Deus abre as portas da prosperidade, vem muitas farturas. Fartura não somente no material, não somente no financeiro, mas também em todas as áreas. Próximo? 21. Justiça da terra pode até falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. A justiça da terra pode até falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. Né, irmão? As pessoas estão indignadas com o que está acontecendo aí no Brasil, né, irmão? Estão indignadas falando em justiça? Vem rapidinho aqui. Não vou dar nome de ninguém, não. Soltaram uma pessoa criminosa, confesso. Pegou 400 anos de cadeia. Pegou 400 anos de cadeia e mandaram soltar imediatamente. É um absurdo isso aí, né, irmão? É o nosso Brasil. O Brasil está impactado por isso, quem está sabendo dessa notícia? Pegou 400 anos de cadeia, confessou com a própria boca que fez, né, irmãos? E o que aconteceu? Mandaram soltar imediatamente. Quem que está por trás disso, irmão? Não sei, né, irmão? Mas deve ser uma máfia brava que tem por aí, né, irmão? Máfia brava aí. E cobre roubar um biscoito num supermercado, a empresa não sai nada. Misericórdia, irmão. É uma máfia que está infiltrada em algum lugar, irmão, que está misericórdia. É o nosso Brasil, né? Nossa, que coisa, né, irmão? Ah, irmão, sem palavras, sem comentário. Próximo. O ano de 2022 está indo embora e com ele o nosso passado. Está indo, né, irmão? Ó. O ano de 2022 está indo embora e com ele o nosso passado. Nosso passado. Mas tem um porém nisso. Doze dias para acabar. Doze dias? Mas tem um porém. Tem um porém. Vamos para o 23? Vamos esquecer. Ó, vamos esquecer e pôr uma pedra em cima daquilo que nos deixa triste. Tem alguma coisa? Tem pessoa que parece que é masoquista. Gosta de pensar em algo que faz sofrer, né, irmão? Masoquismo. Não sei se isso é uma... Se eu usou uma palavra que meio... Veio, né, irmão? Veio... Né? Não vou nem falar. Tem pessoa que gosta de sofrer, irmão. Ficar relembrando aquilo que deixa a pessoa massacrada. Né, irmão? Vamos esquecer. Vamos esquecer. E põe uma pedra. Põe uma pedra, né, irmão? Põe uma pedra em cima daquilo que nos deixa triste, que faz sofrer. Né, irmão? Relembrar coisa triste e reviver novamente. Põe a pedra. Esquece, esquece. Próximo. 24. E vamos guardar em nossos corações aquilo que nos faz sorrir. Ó. Vamos guardar em nossos corações aquilo que nos faz sorrir. Que nos faz feliz, que faz sorrir, né? Que alegre. Isso eu guardo. Isso pode guardar, né? A residir em seus corações. Essas coisas que dão um levante, uma riva. É que ele levanta, né, irmão? Vamos lá. Próximo? 25. O ano que está chegando é o ano de grandes conquistas e providências divinas. Ô, Glória, te prepara. Olha só. O ano que está chegando é o ano de grandes conquistas e providências divinas. É um ano, né? Por mais que o mar não tapa peixe em certas situações, mas lança a rede. Lança a rede da sua fé. Lança a rede da sua fé que você vai ver a fartura. Próximo? 27. Não é 26? É 26. É, acabou a boca ao 25. É, 26. Não permita que a saudade venha a fazer sofrer o seu coração. É, irmão, quando a saudade... Tem saudade que machuca, né, irmãos? Não permita que a saudade venha a fazer sofrer no seu coração. Saudade. Remember. Né, irmãos? Recordações, lembranças que faz machucar, massacrar. Não permita, irmãos. Se está machucando o seu coração, então procura pensar outra coisa, né, irmão? Não permita que a saudade venha a fazer sofrer o seu coração. Né, por mais que essa saudade, né, irmãos? Porque, ó, eu vou ler os demais, vocês vão entender. 27. Que a saudade venha a alegrar o seu coração e não entristecer. Não para por aqui, não. Vocês vão entender, irmãos. Que a saudade venha a alegrar o seu coração e não entristecer. Não permita que a saudade venha a entristecer, irmão, o seu coração. Não existe nunca mais. Não existe a palavra nunca mais. Não existe a palavra morte para Deus. Não existe. Não existe. Cadê? Cadê a morte? Cadê? Não existe, irmãos. Jesus ressuscitou. E o povo dele também vai ressuscitar. Arrebatamento é real. O arrebatamento. Arrebatamento. E quem já foi com o Senhor já estão nos braços de Deus. Próximo? 28. 28. E saiba que para Deus tudo é possível nessa vida e na eternidade. E saiba que para Deus tudo é possível nessa vida e na eternidade. Para Deus tudo, irmão. Tudo. Seja nessa vida ou seja no porvir. Seja nessa vida cheia na eternidade. Seja agora, ontem, hoje, depois. Deus pode fazer tudo. Deus pode caminhar tudo. Deus pode fazer recuar o presente, o futuro, o passado. Só Deus pode mexer. Próximo? 29. É agradecendo o pouco que Deus multiplica. Seja fiel com Ele. É agradecendo o pouco que Deus multiplica. Seja fiel com Ele. Irmãos, agradeça o pouco que você tem. Seja no material, seja no financeiro, seja no sentimental, seja na saúde. mas eu tenho pouca saúde. Não importa. Agradece que o Senhor vai te dar muita saúde. Ah, mas o que eu tenho é pouco nisso. Não importa um pouco que área que seja. Agradeça que o Senhor vai abençoar e vai multiplicar. Próximo? Que peninha último. Novidade para você que pediu algo nessa campanha. Aguenta coração. Novidade para você que pediu algo nessa campanha. Aguenta coração. Como é que está seu coraçãozinho, hein? Então tá, seu coraçãozinho tá bom? Novidade. Novidade, pediu algo nessa campanha. Às vezes você não pediu de boca, mas você pediu de mente ou o seu coração pediu. A gente não pede de boca, talvez a gente não pede na mente, mas nosso coração está pedindo. Deus conhece o profundo do coração, irmão. Oito e dois. Oito e dois. Vamos virar para cá para fazer o Pai Nosso, né, irmãos? Fazer o Pai Nosso que a última semana virar para cá para não errar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia entra hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que há intentação, mas livra do mal, pois seu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Shalom, danai. Forte abraço para você. Um coraçãozão muito grande para você. Um beijão no seu coração. Forte abraço aí, meus amigos, meus fãs, todos vocês. A gente retorna aí na quarta-feira de milagre, que Deus nos permitiu. Abraço, abraço muito forte. Shalom. Um beijão. Tchau, tchau, tchau.